Ok, aqui na nossa frente nós temos um Baryonyx e um Teresinossauro. E agora há pouco, eu não tenho certeza, mas acredito que enxerguei um Raptor Alpha. Uita, nossa, eu acho que é aquele ali, ó. Eu acredito que seja, pelo menos porque ele tá exalando um poder vermelho ali, ó. Será que eu consigo derrubá-lo? Eu acho que de repente a gente pode utilizar... Acho que até já dá pra criar aqui, ó. Vamos ver... Não, é level 9, eu tô level 8. Tá, ok. Eita, nossa, ele tá bem aqui perto. Ai, ai, ai. Olha ele cruzando aqui. Tá passando um piteira. Tomara que ele não ataque piteira, senão ele vai vir pra cima. Lá no fundo eu tô vendo o Altos Estegossauros. E tem uma carcaça, eu acho que até de Espinossauro lá, ó. Ih, rapaz, tá indo pra cima. Pegou. Nossa! Quase, galera, quase. Ele tá muito perto. Ai, ai, ai. Tá, ele não me viu ainda, então é muito bom. Eu quero pegar ele, sério. Mas antes, eu preciso... Ih, calma, calma. Antes disso, eu preciso evoluir pra poder pegar aquele lacinho e prender a perna dele. Aí já sabe, né? A gente começa a atacá-lo. Tem um dilo aqui, ó. Olha, tá bem ali, ó. Toma. Agora. Aí. Beleza. Nossa, quebrou, velho. Ai, ai, ai. Quebrou. Vai, vai, vai. Constrói. Tô chegando aqui, beleza. Peraí que eu vou pegar um posicionamento aqui, ó. Aí. Beleza? Um eliminei. Os dois eliminados. Vamos lá. Pegamos aqui um pouco de carne e também um pouco de couro. Tá, ele tá por aqui ainda. Cadê? Vamos saltar pra cá. Ih, desapareceu. Foi embora o Velociraptor. Ah, não. Ele tá lá, ó. Não sei se ele tá... Ai, ele tá vindo pra cá. Corre, 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 corre. Ai, ai, ai. Beleza. Eu acho que ele vai lutar contra o Triceratops. Não acredito. Não. Tomara que o Triceratops não elimine ele. Ele acabou de eliminar... Pegou o Triceratinho. Ai, ai, ai. Peraí que eu vou sair daqui porque vai sobrar pra mim. Eu vou dar uma volta até. Maluco, o bicho tá eliminando todo mundo. Tá pior que a Indominus agora. Ó, ficou aqui a carcaça. Ele tá pegando ali, ó. Peraí que eu vou saltar aqui pra cima. Pronto. Vamos ver. Olha isso. Ele acabou de eliminar geral. Que isso, velho. Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Só deixa eu descer, peraí. Vamos pegar isso aqui, ó. Aproveitar, né? E pronto. Ó lá tá ele. Ai, ai, ai. Aí, consegui pegar. Peraí, olha o que eu achei aqui. Maluco. Da hora, velho. Será que vai ter algum item interessante? Tá, não. Isso aqui, ó. Isso aqui, de repente, é interessante. Beleza. O resto eu acho que não precisa. Lança. Lança é bom. Beleza. Ali na frente temos ele. Tá de costinha ali. Agora eu já consegui criar aqui pra poder prendê-lo. Eu não sei se vai dar certo. Tomara que sim. Será que não prende Raptor Alpha? Tá bem ali, ó. Vou tentar me aproximar um pouco mais. Tá um dilofossauro aqui, mas não tem problema. O legal é que ele nem ataca o dilofossauro. Tá pra cima do dilo, velho. Facilita pra gente. Me ajuda. Tô indo bem na manha. Ó, tô agachado. Tem um megalodon lá ao fundo. E aqui do lado tem um dilofossauro, que não me viu. Será que eu vou conseguir prendê-lo? Eu espero que sim, sério. Tá, vamos lá. Ai, ai, ai. Tô com medo, galera. Eu acho que a gente não vai conseguir prender um Alpha. Eu não tenho certeza. Tem alguma coisa aqui atrás, não. Tá o dilô ali, só. É agora, galera. É agora. Ó. Toma. Não prendeu. Não prendeu ele, galera. Não prendeu ele. Nossa. Corre, corre. Sai. Sai. Aí, beleza. Corre, corre, corre. Vambora, vambora. Vou chamar atenção. Vem aqui, vem aqui. Ele tá atrás de mim. Sai. Aí, bateu. Beleza. O Tricerato absoluto com ele. Vambora, vambora. Consegui fugir. O Tari tá lá lutando. Nossa, escapei, galera. Graças ao Triceratops. Herói. Herói supremo da gente. Beleza. O Tari não tá vindo atrás? Tá vindo atrás. Caraca, parece um Indominus. Um bagulho sinistro. Tô tentando fugir, galera. Tô tentando fugir. Aí, galera. Deu tudo certo. Não, o bicho tá vindo. Que isso? Que isso? O bagulho é o Nemesis. Não para de vir atrás da gente. Eu acho que a gente não precisa domar um Raptor Alpha. Eu acho que um Raptor normal já vale. Inclusive, tem um ali, ó. Tem Spinosauro lá descendo o sarrafo em todo mundo. Dando tapa em geral. E eu acho que tem um Raptor bem aqui mesmo. Cadê? Vamos ver. Tá. Tem um, opa. Dinofossauros. Tô sendo cercado. Nossa. Os dinos vieram tudo atrás de mim agora. Mas não tem problema. Vou ignorar eles. Cadê o Raptor, velho? Encontrei aqui o Velociraptor. Ele tá caçando. Vamos ver se a gente consegue derrubá-lo. Vou pegar um ângulo legal. Só esperar ele terminar aqui. Aí eu vou ver se eu consigo derrubar. Ó, fugiu. Beleza. É agora a nossa chance. Tá voltando. Ui! Toma. Aí, prendi. Beleza. Vamos lá. Não, tartaruga, sai. Sai, tartaruga. Não! Maldito! Sério, velho. É minha arca inimiga. Não é possível. Mas olha que majestoso esse Brontossauro bem próximo da gente. Tem até um Teresina lá ao fundo. E tem outro Teresina aqui atrás. Ali, ó. Tem alguns Ilofossauros caçando alguns paras. Essa área é meio perigosa. Já deu pra perceber, né? Não deu, infelizmente, pra poder capturar aquele Raptor. Mas... Eu acho que aqui a gente pode encontrar outros. Olha o Ter ali. Ter é meio territorial. Então, vou ter que tomar cuidado. É a primeira vez que eu enxergo aqui um Tiranossauro ajudando o Espino. Olha os dois aqui atacando cooperadamente. Se bem que aquele Espinosauro tá com raiva das plantas, eu acho. Ih, será que eles vão lutar? Não, tão juntinho ali, ó. Tão caçando em grupo. O que que é isso? E a gente tá aqui, só observando. Eles não tão lutando mesmo. Eles tão juntinhos ali, ó. Ó. Andando um do lado do outro. Agora foram atrás da pedra ali. E parece que o Alpha acabou chegando aqui no nosso território. E já tá eliminando alguns... Eita, nosso Tiranossauro, velho. Acabou de gritar pra mim. Pufa, 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 pufa. Do nada, maluco. Ui. Tá vindo atrás, socorro. Corre, corre. Ajuda aí, Stego, por favor. Elimina aí o Rex pra nós. Tá, ele bateu a cabeça na árvore. Nossa. Aí, eliminei. Toma essa. Tentou me eliminar? Essa área definitivamente é mega perigosa. Aí, eliminei. Olha isso. Vai cair. Tá, vamos esperar. Aí eu vou dar bodocada nele. Mas antes, deixa eu pegar um pouquinho aqui. Ai. Sai, bicho. Ó. Toma. Toma. Eliminei, beleza. Deixa eu pegar um pouquinho de... Ah, já se curou. Nossa, velho. Vambora. Vamos vazar daqui. Eu achei que até o T-Rex seria eliminado. Mas, pelo visto, conseguiu eliminar ali o Stego. Olha só o que acabou de descer aqui. E eu já peguei alguns suprimentos que tinha aqui dentro. Massa demais, velho. Sério. Acabou de descer aqui um pouco de wood pra gente. Umas estruturas. Acho que dá pra gente construir aqui as nossas flechas narcóticas. Porque eu vou ter que derrubar com flecha. Acabou de surgir um raptor aqui na nossa base. Eu já tô equipado. Já criei as minhas flechas narcóticas. E ele tá correndo pra lá, ó. Ah. Tá fugindo. Volta aqui. Tomara que ele não vá pra cima do Stegossauro. Se não o Stegossauro vai linchar ele. Aqui, tô perseguindo ele. Vamos lá. Vambora. Vou tentar derrubá-lo primeiro. Aí depois a gente enche ele de flecha narcótica. Tá aqui, ó. Peraí. Só esperar aqui o momento certo. Acho que ele vai cair, galera. Não, tá indo atrás. Toma. Prendi ele. Perfeito. Enquanto ele tava caçando. Toma uma flechada. Toma uma flechada. Peraí que tá vindo. Toma. Aí, eliminei. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Ah, não. Dinofossauro. Calma aí. Só deixa eu tentar derrubá-lo. Vou derrubar o Dilo também. Toma, Dilo. Sua flecha é pra ti. Aí, tudo certo. Conseguimos aqui, ó. Caraca. Level 21? Não? Parecia que era, pelo menos. Tá. Já tá aqui. Aqui eu mando a comida. Pode devorar aí. Pronto. Perfeito. É, level 21. E aqui nós temos um Dilofossauro que vem de brinde. Vamos dar pra ele aqui comida também. Temos aqui um Raptor Fêmea. E tá tendo uma batalha de Baryonyx versus Triceratops ali embaixo. O bom é que a gente tem uma proteção aqui, né? A surpresa, ou o surpresa. É o surpresa. Ele pode eliminar aquele Baryonyx. Se bem que eu acho que ele vai cair ali para os dois Triceratops que estão protegendo o seu filhotinho. Ih, rapaz, derrubou um. É, parece que a natureza é bem perigosa e totalmente mortal. O Baryonyx acabou de eliminar. Acabou de eliminar ali os dois Triceratops e o filhotinho também. Já temos a cela? Já? E aí temos o nosso Raptor que se chamará de Scarlet. Scarlet. Perfeito. E agora a gente, né, obviamente vai aqui. Vamos colocar a celinha. E pronto. Temos a nossa Raptor Scarlet. Junto com a gente. Poderosíssima. Vamos voltar para a base agora. O nosso primeiro Raptor domesticado e domado. Vambora, acelerar. Aí, conseguimos depois de passar por autos sufocos. Temos o nosso Raptor. Olha só que belezura. Muito bonita, né? Muito bonita. Saltando aqui. Aí, ó. Tá vindo surpresa? Tá vindo. Também a toda velocidade junto com a gente. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Esse vídeo foi, basicamente, a gente domesticando um Raptor, tentando, passando por altas aventuras e quase fomos eliminados diversas vezes. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, valeu. Até mais. Tchau. Fui. 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 Fui.